Para pra pensar, o verão tá chegando e aí você tem lá o terreno, o espaço e não sabe pra quem ligar. Vai ligar pra Sol Lazer. Exatamente, o Sol Lazer pode fazer sua piscina ou melhor, o seu projeto, o projeto da sua piscina, na sua casa, na sua chácara, casa de campo, praia, até 300km de São Paulo a Sol Lazer constrói. Isso que é legal, do jeito que você tá vendo aqui, eles podem montar pra você, inclusive com esse espaço de hidro aqui que é fantástico, pode ficar só esse espaço aquecido, né? Exatamente, aqui é uma piscina completíssima, com pedra mineira em volta, cascata, toboágua, todos os acessórios, hidromassagem, aquecimento, vocês vão ver foto da piscina noturna também, com iluminação com LEDs, que é muito linda, muito bacana. Quer dizer, é um projeto que você vai ter aí uma piscina moderna, vai fazer economia e vai aproveitar o ano todo, é isso que é importante. Ó, eles entendem de piscina há quantos anos? 23 anos no mercado. Só isso, e vai fazer orçamento pra você. Fala que viu pelo Shop Tour, eles vão fazer aí um ótimo preço. Informações? 11-4412-9388. Acesse o nosso site também, que tá bem legal. solazerpiscinas.com.br Solazer!